É uma manhã bonita, acho que vem solzinho, ainda está bastante escuro, mas está bastante ondas mesmo. A menina já comeu as bananas, agora está a comer uns cereais, foi o que ela fiz. Foi o que ela fiz, foi o que ela fez para toda a gente turbolada hoje, que não se dormiu nada, porque teve dor de dentes durante toda a noite, uma das vezes foi o David, uma ou quantas, duas? Acho que foram três. Jesus, pronto, e eu só fui uma. E basicamente adormeci lá com ela. Então, estamos a comer pão, confiamos. Muito errado. Nós não estamos muito a comer de manhã, mas a energia está muito falha. Precisamos de extra energia na boca roxa. Ela gosta muito dos cereais e de manhã. E gosta de comer assim. Um bocadinho, acho que quer ir à rua. Não pode sair de por aqui, fofa. Anda para aqui. Vamos sair deste lado. Anda. Vai lá à rua. Vai à rua, cheirar os vasos e o ar. Nossa, porque a roxa teve uma noite má. Por isso é que estamos aqui tão cedo. Porque ela também acordou-nos quatro vezes durante a noite. Acho que já disse isso ao pequeno almoço, mas eu já não sei o que é que estou a dizer. E então, está a ver uns santos animados. Fui buscar a mantita. Não é, meu amor. Não teve mal dos dentitos, mas agora já está melhorcita. Está a ver aqui, não sei o que. Não sei o que é que é isto. Umas galinhas quaisquer. E nós vamos aproveitar para trabalhar. O David já está a ver os mails. E, como podem ver, a mesa. Eu estive a editar ontem até à uma da manhã. E o meu marido esteve a fazer-me companhia. A trabalhar também. E a casa está ao banso a ver. Porque se eu faço umas coisas, não consigo fazer outras. E hoje, então, tem que se dar uma limpeza aqui à casa. E tem muito trabalho ainda hoje para fazer-te. Mas vamos lá a isso. A área da Look Fantastic. E hoje é dia 16. E agora, eu tinha aberto este. Como foi? Exatamente. No dia 4. Porque não tivemos dia 4. Temos dois 16, como vocês podem ver. Este. E agora vou abrir o outro 16. Que é um Bath Bomb, Bath Bomb. You're my Bath. Qualquer coisa, mas cheira muito bem. Bubble. Bubble. Bath Freezer. Fizer. Meu Deus. De vez não consigo falar. Bath Fizer. Bath, Bath and Beyond. Não, não é de Bath, Bath and Beyond. É Bath and Body. Cheira super bem. Diz que sustainable for vegans and cruelty free. Não, sustainable for vegan. Tem aqui o coisito do coelhito. Não vais querer comer um bocado disso e isso é de origem animal, não é? Sim, claro. Vou tomar um banho da banheira. Este fim de semana? Acho que sim. Acho que é o que vai calhar. O meu marido está ali atrás. É o que vai calhar. Um banhinho de banheira. Banhinho de banheira. Cheira-me a morangio. Mas eu não consigo falar hoje. É Brubarb and Custard. Bath Fizer. Bath and Beyond. Não é Bath and Beyond. Ele está tão chato. O meu marido está tão chato. Vamos ver, vamos ver. A mim cheira muito bem. Ah, é um espetáculo. Só daqui consigo perceber que é excelente. Acabei de processar. De processar, não. De editar. E agora está a processar. E vou trabalhar. Mas antes disso vou vos mostrar como é que está a miúda. Porque ela adormeceu. Nós acordamos super cedo hoje. Ela adormeceu a ver. Hoje é o robô. Hoje, agora. Então ela adormeceu. E eu estou a deixar dormir. Não sei se estou a fazer bem, se não. Porque ela não devia dormir agora. Se ela dorme a sexta de manhã já não dorme à tarde. Se ela depois não dorme fica rabugenta. E eu estou a deixá-la a dormir. E ela é tão linda a dormir. Uma princesa. A coisa mais linda do mundo. Não se pode mexer muito. Porque senão ela acorda. Mas só pedece mexer. E ainda está a roupa dela ali de pijama. Que trocamos mesmo agora há pouco. Batatas. Diz lá. O que é que tu metes? São batatas cozidas. E cenoura cozida. E batata doce cozida. Depois a gente para aquecer fazemos roupa velha. E é com o que? Com pimentão e alho. Pimentão, alho. Pimenta moída. Pimenta moída. Azeite. E corta-se assim tudo miudinho. Também tem as couves. Mas não tem o bacalhau. A diferença é que não há bacalhau. É cigano. Exatamente. Olha aí. Os gotos de chefe. É, isso é uma questão de um já fácil. Não, não, não. E depois temos aqui massa para a minha miúda, que ela gosta mais de massa. Anda numa fase de massa e então não vou necessitar batatas. Eu queria comer batatas porque ela gostava muito. Agora tenho o alho aqui. E tenho a manteiga já a suziar. E muita coisa a mexer. Vou pegar manteiga. Mais manteiga. Pão. Ela gosta de alface, o que queres? E ainda vou pôr mais pão. E já vou meter daqui a bocado. Opa. Já está o alho no pãozinho com manteiga. E agora é virar nos pãezitos. Este está quase feito. Este é ovos cozidos com roupa velha. Só que a roupa velha sem, não é tu, sem bacalhau. Temos pão de alho. Estou bastante bom. E a menina está a comer massa com carne de porco. O David também vai comer carne de porco assada. E os ovos, que ela é amica e os ovos. Isso vai ser os ovos desmigalhados ao David. E depois ele ainda se vai servir aqui com as batatinhas. Que são maravilhosas. Porque tu servis ao marido que está quieta. Eu não servi, servi de sumo. Foi o que deu tempo. Mas deu tempo para te servires a ti. Não, mas deu tempo para filmar. Dá sempre tempo. Dá sempre tempo. Dá sempre tempo. Bon appétit, baby. Hoje vamos abrir o dia 6. Porque não abrimos lá. Olha, olha. É este. Abre este. Força. Com a mão toda. Mete a mão. Olha, mete a mão. E puxas. Isso. Muito bem. Força. Já está mais interessada ela. É porque é giro. É porque é giro. Queres ajuda? Tira. Puxa. Puxa este, pai. Puxa. Assim. Vai, tira. Tira, filha. Muito bem. Isso. Espera lá. Falta o 2. O 2 é o 16. Que é este. Pecadinho. Seguras. A mamãe. Olha aqui. Este. Abre. Abre. Dá ao papai. Força. Mete os dedos. Mete os dedos. Assim. O papai já te dá um bocadinho. Este, este. Força. 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 Então. Força. Arranca. Puxa por aí. Isso. Pronto. Agora vá. Tira. Nós somos muito ansiosos. Já está. Pronto. O 2 já chega. Olha aqui. O 2 já chega. O que é aquele dia 6 é gigante. Nós não abrimos. Houve ali uns dias que nós não abrimos. Porque ela ficava super energética ao meio dia. E o que é que vamos ter? Uma menina energética agora à tarde. Pronto. Agora é metade daquele. Não comas mais. Deve estar a comer os restos da miúda para não se estragarem. E já bastava. Misturava-se mais massa aquecida. E já ficava bom. Já podia comer. Essa carne está boa ainda. Olha, papá. Papá. É para abrir, papá. Dá cá que a mamã abre. Olha, papá abre. Papá abre. A mãe também com uma mão só. A mãe não consegue fazer nada. Dá. Abre, papá. Chuka, chuka, chuka. E abre depois o duende. Duende. É um duende verde. Da kinder. Agora dá-se o mais pequenito para ela. Porque senão vai ser um bocado daquele, um bocado deste, um bocado daquele. Estava a gravar. Fácil. A mãe não estava a gravar. Mas pronto. Ela comeu um pedaço maior cinto que este. Márcio já? Não. Ai, não. Não. E pronto. E metade de um ovo. Chicolatinho. É bom? Como é que está o teu chicolatinho? Comigo. Comigo. Para que se as engolam no inteiro. Ela ainda está a comer. Pelo menos isso. A boquita dela é mais pequena. A miúda acabou de partir o coiso. O David foi buscar do correio. E eu estava bem feliz. Mas agora, com aquele partido, não acho muito piada. Não vai tirar. Não vai tirar do cartão. Porque o cartão é tão giro. Ai, que fofo. Que fofo. E pronto. E é assim. Um cartãozinho da Mariana. Mafalda. Um cartãozinho da Mafalda. Muito giro. Muito giro. Muito giro. E deve ser a minha mãe a ligar-me, claro. Obrigada, Maria. Chegou a prenda da miúda. De Natal. Esta é a prenda gigante do Natal. Ela quer sair. Olha. Eu sei. Ela quer sair. Mas vamos mais logo, filha. Agora, daqui a um bocado, quero ver se... Construo isto. Está bem? Mais logo já vamos sair. E vamos à avó outra vez ver a avó. Está bem? Não. Não. Já não queres ver a avó, é? Não. Eu quero sair, mas logo. Ah, mas logo. Agora não. Agora, daqui a pouco é para fazer isto. Mas tenho que ir trabalhar mais um bocadinho. O outro cartão que chegou é este. E é muito giro. É tipo uma foto do Pesépio de Natal. E está muito giro. E é da... Não é da Maria. A Maria foi quem fez o concurso. E esta é da Maria. Na mesma, a Maria Graça. E eu gostei bastante. Estou a adorar receber cartões de Natal. O que esta vida está a fazer? Estou a destruir tudo. E a fazer uma lixeira na casa, não é? Enquanto a minha miúda está a fazer isso. Destruir a esfera Ovit. E a espalhar tudo na casa. Eu vou fazer o resto da maquilhagem. Que é o que eu comecei a fazer. Eu tenho que fazer o cabelo. Mas não sei da minha coisa da Nars. Não faço a mínima ideia na que ela está. O que não é muito bom. Porque poderá indicar que a miúda já mexeu nela. E eu tenho que encontrar rapidamente. Deixe-me só ver como é que ela está. Filhota. Dedos. Está tudo bem. Não sei. Ando perdido aqui alguns. Porque a minha mesa também está. Um caos. Estava a precisar de uma pausa. E hoje não tenho o blush da Nars. Mas vou utilizar o highlighter. Que é muito giro. E estou a utilizar aqui o viewfinder. Para ver como estou a fazer a make. Porque não tenho. Não trouxe para cá o espelho. E tive que fazer o resto da make. Ali no espelho do corredor. E vou acabar de fazer lá. Só quero fazer. Queria pôr as duas coisas que tinha para. Do calendário. Para vocês verem. Quem ainda não viu. Como é que atua. E como é que fica. O highlighter é lindíssimo. Ah. Queria também fazer uma mini review. Daqui do Ren. E eu coloquei ontem à noite. E acho que não me hidrata o suficiente. Pelo menos não é bom para a minha pele. Porque senti aqui na parte da cara. Nas bochechas. Nas maçãs. Da cara. Achei que estava um bocado seco. Não sei. Mas também ontem também bebi pouca água. Mas não sei. Vou continuar a usar até ao final. Pelo menos até ao final do vlog. Mas vou continuar a usar. Para vos dar também uma review mais completa. O resto tenho andado a usar normalmente na cara. Vou fazer as pestanas. E devo pôr se calhar um batom hoje. Ok. Vamos fazer então o rolo do leilão. E lá estamos nós outra vez azuis. Porque a luz está a desaparecer. E eu vou tentar melhorar aqui. Vamos ver se melhorou um bocadinho. Hoje é o rolo do leilão dos mesmos. E vou já começar por esta t-shirt. Que vai ficar para mim. É cinzenta. É da Zara. Foi de 9,95€ para 5,99€. E é redonda aqui à frente. E de resto é tipo uma t-shirt normal. São muito boas para treino. E é por isso que vou ficar com as t-shirts quase todas. Que calham aqui porque necessito delas para treino. Depois este pijama também vai ficar para mim. E já caiu qualquer coisa. E este é um M. Foi 10€ na Primark. E o meu marido comprou este monte por causa deste pijama. Não é este monte só de M's. Foi um monte aleatório de roupa. Podia ver roupa de criança. Ver roupa de outros tamanhos. De mulher. E ver roupa de homem. Basicamente vem roupa aleatória. Tem esta túnica. Que é da Sarroco. Não sei se estou a ler isto bem. Vocês percebem mais do que eu. E é assim. Por acaso serve-me. Mas não faz muito o meu estilo. Por isso gosto desta parte dos picos aqui à volta. Na neckline. Mas de resto não faz muito o meu estilo. É tipo uma túnica de verão. Se calhar que eu uso por cima do biquíni. Porque é um bocado transparente. Mas é muito bonita. E super fresquinha. Depois tem este casaco cor-de-rosa. Que eu tive... Por pouco não fiquei com ele. Porque ele serve-me bastante bem. Mas é um cor-de-rosa bastante vivo. É basicamente a cor que vocês veem aí. Se calhar um bocadinho mais para o roxo. Mas é... Para mim é um fúxia. Mas depende dos olhos e do daltonismo. Do nível de daltonismo que têm. E este casaco foi 18 euros. E é da Leftish. Também é um M. É muito giro. É assim... Um casaco. Tipo bomber jacket. E é... Tem aqui bolsos. Com fechos. Que estão a trabalhar. O que é sempre bom. Para vocês colocarem as coisas. E não se perder nada. É sempre ótimo. E eu estou a colocar as coisas aqui. Mas tenho que colocar noutro sítio. Depois tenho aqui um par de meias de rede da Primark. Que eram 3,5 euros. Estão reduzidas para 1,5 euros. Isto vai ficar talvez azul. Ah... Isto chateia-me tanto. A luz nos vídeos. É o que me chateia mais. Depois tenho outro par de meias aqui da Calzotonia. E estes são tipo... Beiges. Eu tenho pena de não me servir. Porque M é muito pequeno para mim. Mas se fosse um L já servia. E é um T3 M. E era 6,95 euros. Não sei o que é que diz. Colange 009. Eu muito raramente compro colange na Calzotonia. Comprava muito quando era mais nova. Mas agora deixei. E compro entre a Primark e a Showroom Prime. É onde eu compro mais colange. Depois tenho este top. Assim de vangas. E é vermelho. Muito bom agora para o Natal. Para usarem por dentro. Por baixo de qualquer coisa. Assim para mostrar só o topzinho. Com um casaquinho. Excelente para as Christmas parties. E este foi reduzido para 3,99 euros. Não sei de quanto foi reduzido. Porque o resto está apagado. É da Bershka. É bastante bonito. E também me deve servir. Só que eu não costumo usar este tipo de coisas. Por isso. Tops de alças. Ou assim. Não costumo usar. Por isso. Não fiquei com ele. Mesma coisa acontece com este. Também me servia. E este foi reduzido de 15,99 euros. Para 7,99 euros. E este é da Mango. E é assim. Uma t-shirt. Que é de listas. E a minha listas. Assim horizontais. Não me fica bem. Ou sem listas mais grossas. Ou mais finitas. Como o bolsito. Como tem o bolsito. Se calhar ficava um bocadinho melhor. Mas assim não. A larga. Ainda mais. A pessoa. Por isso. Não é bom para mim. E eu não gosto de me ver. Mas o tecido é super levezinho. E é. Parece-me muito bom. Para. Primavera. Verão. Depois temos estas calças da Duna. Isto é um M. Se fosse um L. Também já ficava para mim. E foram 9,99 euros. São cinzentas. Eu até gosto bastante de calças cinzentas. Nem toda a gente gosta. Já é um cinzento bastante escuro. Habitualmente estes cinzentos assim mais escuros. Não mostram tanto suor. Depois tem esta saia. Esta saia é bastante gira. É um M. É da Pull&Bear. Foi 19,99 euros. E tem os bolsinhos. Tem uma cintura elástica. E tenho pena que não seja um L. Porque o L. Iria ser um bocadinho mais comprida. E aí servia-me. Mas é muito gira. E é uma ganga grossa. Acho que é muito bom. Por acaso. Boa qualidade. Depois tem este top cor-de-rosa. Assim de alcinhas. Como vos disse. Top de alças. Não é para mim. Mas é assim. E depois tem tipo... A parte de dentro nota-se. Mas é... Tem uma rendazinha. Tipo bordado. Arrendado. E isto foi 12 euros. Não sei de onde. Parece... Eu diria que era dos chineses. Mas não sei dizer. Ou de uma... Ou da feira. Ou assim. Não sei. Depois temos esta camisola. Da Punta Roma. Mas eu queria saber aqui o preço. Mas não dá para ver o preço. Não há preço. É assim a camisola. É vermelha e preta e branca. E tem brilhantes. É bastante bonita. Mas como vos disse. As listas para mim não são boas. Isto para mim não parece um M. Porque ela serve-me. E fica um bocado de laça. Mas não me parece que seja um M. É bastante lacinha. Pronto. Mais larga do que um M. Diria eu. Mas cada loja veste de maneira diferente. Por isso. Depois tem este top. Que eu também experimentei. As mangas não são boas para mim. Infelizmente. Porque eu até gostei dele. Tem assim este lacinho aqui em baixo. E este top é da Stratovarius. E foi de R$17,99 para R$7,99. É um topzinho fresquinho. Para a primavera-verão. E tem nas mangas. São três quartos. E tem este tipo de listado. Nas mangas. Por acaso é bastante bonita a luz. Depois tenho esta túnica. Que também é um M. É uma túnica preta. Tem botões à frente. Não tem etiqueta. Mas não está a tipo gasta. Está a tipo novinha em folha. Depois temos estas calças. Da Salsa. Que basicamente estão vendidas. Porque perguntaram-me. Já me perguntaram no OLX. Se estavam ainda. Como é que iam transferir o dinheiro. Por isso digo eu. Que hoje à noite ou assim. A rapariga deve-me falar. E este é o número 40. E foram. São 99 euros. São da Salsa. São muito bonitas. E. Depois. Temos estas. Que são da Pool and Bear. E que são o número 40. E estas são 25,99. E estas têm rasgões. O que são. São diferentes. Das outras que eu mostrei. Que eram L. Mas já era mesmo um número 40. Mas parecem mais pequenas que as outras. Por isso é que eu pus. Se calhar aqui no monte do M. Sinceramente já não sei. E depois temos aqui. Uma blusa. E a minha filha a chatear-me. Que é a última peça. E é uma blusa da Zara. Daquelas que passam de um lado para o outro. Os passados. E foi de 19,95 para 9,99. Esta rapariga tem que estar sempre a calcar tudo. E tem uma manga comprida. Ela me serve. Mas eu não sou muito de ter verdes na minha coleção. Acho que tenho para aí uma camisola verde. E um casaco. Por isso não quis ficar com a peça. Porque eu utilizo verde mesmo muito, muito pouco. É mais perto agora do Natal. E mesmo assim às vezes opto por vermelho ou preto. Ou brilhantes. E acabo por não utilizar verde. Mas gosto sempre de ter uma peça. Neste caso tenho duas. E é tudo para o rol. E peço desculpa da luz verde. Não sei o que é que se passa. Luz verde. Luz azul. Eu estou... E temos andado sempre a trabalhar. E de um lado para o outro. Estamos... Eu e o meu marido estamos exaustos. Já bebi três cafés hoje. E bem que bebia agora um quarto. Ainda não tenho a árvore acesa. Mas já tenho a lareirinha com a gatita. O meu marido foi ligar o aquecimento. A bombar ar. Deve comer um bocadinho de gelado. Se ele quiser, claro. Agora vou fazer uma pausazinha. Finalmente. Depois, se puderes, acenda a árvore. Também já me ligou as luzes. Temos roupa a enxugar. Que está quase enxuta. Mas precisa de um miminho extra esta noite. Da lareira. Acaba de enxugar. Nunca mais vos mostrei que eu lavava a cara com o produto da Kate Summersville. Eu amei o produto. É bastante bom. E é o que eu vou utilizar para tirar a maquilhagem. Não utilizo todas as vezes. Mas utilizo quase sempre. Porque gostei bastante dele. Molha-se a cara primeiro. E depois coloco uma boa quantidade. massajar durante um minuto. E agora vou utilizar este scrub verde. Tem um nome estranho. E este sim não vou utilizar muito. Porque não é necessário muito. E vou localizar mais aqui na zona do nariz. porque ele é bastante abrasivo. E aqui no queixo. Que é onde eu costumo ter mais berbulhas e pontos negros. No meu nariz é só pontos negros mesmo. São muito mais suave. Nunca esqueço ser a ponto do nariz. E depois deste scrub é normal a pele ficar super vermelha. Vermelha. Vou fazer a minha rotina da noite que digo eu que até ao final do mês de dezembro vai mudar um bocadinho. Por isso em janeiro depois eu atualizo os produtos novos que vou utilizar e que vou continuar a utilizar. porque por agora estou a experimentar bastantes produtos diferentes e este aqui verde gosto bastante para usar tipo duas vezes à semana é o que eu tenho utilizado. Gosto bastante deixa a cara super super suave. E este é sem dúvida um para comprar o tamanho maior dele. Que é muito bom. O que estamos a fazer ainda a acordar das minha filha leves-me pela mão não é? O que é que se passa? É publicidade. É olha aí olha aí já vem aí publicidade para desanimados já anda a ver anda a ver meu amor está bem escuro não sei muito bem porque mas então bastante escuro aqui seja como for ainda dá para ver qualquer coisita e ela está a ver os desanimados e a roubo vá deita-te lá anda nunca percebo esta esta câmera às vezes dá bem às vezes dá mal hoje está a dar mal o meu marido ainda está a trabalhar e não cheguei a montar aqui o o brinquedo da minha miúda porque estamos muito cansados e ele ainda tinha coisas para fazer e então basicamente ele está a trabalhar e eu estou a ver o Harry Potter e também estou a descansar um bocadinho porque estou muito cansada e estou a tratar da miúda porque a miúda ainda não parou quieta e acho que a minha lente está suja hoje como fui a casa dos meus pais estou a colocar um bocadinho de óleo na cara e eu adoro este óleo este é de La Provençale é muito muito bom chega super bem e é muito bom as minhas pestanas também estão a precisar do óleo extra as minhas unhas estão a precisar do óleo extra estão muito muito mal não sei muito bem porque mas deve ser da alimentação que tenho andado a fazer não é uma alimentação muito à base de proteína que eu preciso sempre de bastante proteína a minha pearl também estava a ressentir-se um bocadinho ontem e hoje também não bebi assim tanta água quanto isso bebi mais água que ontem mas não bebi assim tanta água enxerquei um bocadinho de óleo a pele e hoje não vou pôr o creme da rena vou só colocar o óleo e o coisinho dos olhos também já está e vou acabar o vlog por aqui porque já é bastante tarde são 10h35 e eu quero acabar de ver não quero ver parte do Harry Potter porque nunca na vida vou acabar de ver porque queria era que a minha filha fosse dormir que era para eu também poder dormir mas não está acontecer isso por isso vou estar a ver um bocadinho mais de Harry Potter e cuidar dela e acho que ela já veio aí outra vez e queria vos pedir para colocar o smiley se viram até agora coloquem um smiley de uma flor e coloquei uma flor porque hoje tive bastante paciência com toda a gente à minha volta e comigo que estiveste sim contigo comigo que estiveste o meu marido diz que não que estive com ele tive bastante paciência com toda a gente hoje estava toda a gente muito estressada e então tive um bocado a trabalhar como mediadora entre a minha família e a maloqueira deles e o pessoal que veio trabalhar e o meu marido e é complicado quando a família está muito estressada é complicado mas pronto consegui e é por isso que tenho direito a essa florzinha que vocês vão colocar nos comentários se viram até agora metam um like é porque gostaram se ainda não se inscreveram inscrevam-se no botãozinho vermelho porque há mais vlogs ainda por aí a vir já não são muitos já estamos quase no natal mas ainda há alguns por aí a vir e obrigado por terem visto tchau até à próxima tchau